Quero, eu quero, eu quero, eu quero Amanhã vou-me casar, já passei a roupa a pé Já passei a roupa a pé, já passei o meu vestido Amanhã vou-me casar e o Manel é meu marido Todos me querem, eu quero, eu sou amor Quero, eu quero, eu quero, eu quero mais ninguém Todos me querem, eu quero, 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 eu quero mais ninguém O Manel é meu marido, o Manel é quem me adora O Manel é quem me leva da minha casa para fora Todos me querem, eu quero, eu sou amor Quero o meu amor, não quero mais nenhum Todos me querem, eu quero o amor Quero o meu amor, não quero mais nenhum Todos me querem, eu quero o amor Quero o meu amor, não quero mais nenhum Todos me querem, eu quero o amor Quero o meu amor, não quero mais nenhum Da minha casa para fora, da minha casa para dentro O maréu é quem me leva no dia do casamento Todos me querem, eu quero e sou eu Quero o meu amor, não quero mais ninguém Todos me querem, eu quero e sou eu Quero o meu amor, não quero mais ninguém Digo adeus à Serra d'Arca Digo adeus a São Lourenço Não te digo adeus a ti porque sabes Todos me querem, eu quero e sou eu Quero o meu amor, não quero mais ninguém Todos me querem, eu quero e sou eu